Oi galera, boa tarde. Para quem não conhece, isso aqui é um disco de tacógrafo, certo? O disco de tacógrafo é como se fosse uma caixa preta do avião, onde ele registra durante a viagem todo o procedimento da viagem, tudo o que aconteceu durante uma viagem, ele vai deixar registrado aqui as informações. Esses risquinhos pequenos que vocês estão vendo aqui, é quantos quilômetros o motorista rodou em determinados horários. Esse mais pretinho aqui, que vocês estão vendo, que ele vai fechando, é o tempo que ele rodou, sem parar. Quando você vê esse espaço em branco, é as paradas. Podem notar aqui, a parada de tanto, aí ele vai somar junto com as horas que tem aqui em cima. Então esse é o período de parada que eu fiz durante a viagem. Esses outros risquinhos é a velocidade que eu rodei, 60 quilômetros, 80 quilômetros, há quanto tempo eu fiquei 80 quilômetros, há quanto tempo eu fiquei 90, os picos de 100. Aqui em cima é marcado o horário, 8, 9, 10. E você, quando você coloca as informações, você coloca o nome do motorista, a placa, a data, certo? E o KM nessa parte de baixo, onde tem a flechinha do índole. E quando você termina, você coloca o KM final aqui. Você faz a somatória, vai dar o tanto de KM que você rodou durante esse dia. Ele possui sete folhas, ou seja, é um disco para sete dias, um disco semanal. Os discos antigos possuídos nos tacógrafos, que eram os eletrônicos, eles possuíam um disco diário, que era trocado todo dia. Esse aqui você só troca uma vez por semana, certo? Então, repetindo, esses risquinhos que você vê aqui, isso é a caixa preta do caminhão. É o quanto de KM você rodou. aqui, esse baixo pretinho, é os intervalos de parada, que junto, ele vai somar o tanto que eu rodei, e onde eu parei. Isso colocando uma máquina que faz a leitura de disco, ele vai dizer o tempo que eu parei e tudo certinho. A velocidade, certo? E o conjunto todinho. Que aqui você vai ter as horas, 16 horas, 15 horas, 15 e 5. Então, quando você for colocar o disco de tacógrafo, quando você, quando é dois motoristas, você vai colocar o nome do primeiro motorista aqui em cima, tá vendo o bonequinho lá? E aqui o nome do segundo motorista. Por exemplo, você trabalhou três dias com a semana, mas depois o outro motorista pegou. Então, ele vai colocar aqui. E daí, para isso, você vai ter que fazer uma mudança no disco aqui em cima, certo? Aqui vai ter o M1 e o M2, que é o motorista que vai... Por exemplo, quando trocar o motorista, você vai apertar aqui e vai apertar no M. Vai aparecer M1, que é você. E depois, trocou de motorista, você vai apertar novamente e vai aparecer M2, que é o segundo motorista. O tacógrafo, ele tem que ser... Agora tem uma lei, ele vai ele tem que ser... O selo do Inmetro, né? Ele tem que passar por um ensaio numa empresa especializada, que ela vai colocar o caminhão em cima de um rolo, dois rolos, os pneus vão ficar, tipo, entre dois rolos e ele é dado uma rotação. E o KM que der aqui, no disco, no velocímetro, ele tem que acusar no computador. Tem que ser exatamente a mesma coisa. Então, daí, o tacógrafo vai ter que... estará aferido. Esse procedimento é feito por empresas cadastradas no Inmetro. Depois de feito esse ensaio, você vai receber esse selo aqui do Inmetro, que o tacógrafo foi aferido, certo? Quando você for colocar o tacógrafo, você vai ter que posicionar ele nessa posição, colocar lá debaixo daquela chapinha, tá vendo lá? Ó, vai vir aqui, vai encaixar ele aqui certinho e você vai achar o horário. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Se vocês perceberem, ali em cima, estão vendo? Tem uma restinha vermelha. É ali que você vai ter que posicionar o horário. Você vai olhar o horário aqui em cima e vai posicionar. São 15 e 5. Eu vou achar aqui, ó, nessa rodinha aqui, onde tá o 15 e o 5. Então, vamos lá. Aqui tá 11. Vamos voltar lá. Eu tirei só pra mostrar pra vocês, mas eu já tô colocando de volta. Então, tá lá. Deixa eu ver aqui. 16, 15 e 8. Vamos lá. Vamos achar lá em cima. Deixa eu dar o foco aqui. Olha lá. Tá vendo lá? Então, eu vou achar lá, ó. O 15 e 8. 15 e 30, 15 e 8. Coloquei retinho lá. Com coisinha. Eu vou vir e vou fechar ele aqui. Certo? Eu fechando ele, eu vou fazer isso aqui, ó. Travinha, ó. Eu tenho que travar ele. Certo? Porque ele vai vir, conforme ele vai rodando, ele vai, automaticamente, ele vai passar por aquela lâmina que tem ali, ó. E ela vai cortar as folhinhas. Ela vai destacando uma por uma. Então, eu fecho ele aqui. Travei. Fechei. E pronto. Coloquei no horário. Certo? Lembrando que tem empresa que não permite você tirar o tacógrafo. Abrir. Então, se o guarda abrir e ele pegar, ele vai carimbar atrás pra você e vai assinar o tacógrafo. Que ele foi aberto. E o guarda da polícia rodoviária vai fazer um carimbo. E vai assinar atrás do tacógrafo que foi aberto pela polícia rodoviária. O tacógrafo, ele traz informações importantes. Cês viram ali, né? É como se fosse uma caixa preta do veículo. Ele vai registrar o tempo que você percorreu, a quilometragem, a velocidade, o tempo que você parou e tudo. É uma caixa preta. Então, você tem que sempre estar aguardando o tempo que você trocou. Por exemplo, se você trocou na segunda-feira, como eu faço, de manhã, quando eu assumo o serviço, a primeira coisa que eu faço é abrir ali e colocar o disco de tacógrafo. Cedinho. Daí eu sei que só na outra segunda-feira eu vou trocar o disco de tacógrafo. Isso da multa tem que ter, é obrigatório. Ele pode ser colocado em caminhões, van, até em carro mesmo, controlado por frotas de empresa, para saber a velocidade e saber o que o motorista fez durante a viagem. Além de mais, determinados veículos de certo peso, de certa quantidade de passageiro, ele tem por obrigação ter o tacógrafo. Hoje, agora, se você não tiver o selo do Inmetro, ele vai te dar multa. Então, todo veículo que ele possui tacógrafo, ele tem que passar por esse posto de ensaio e fazer essa aferição do tacógrafo, para que você evite multa e problema. Beleza, galera? Espero que tenha servido para alguma coisa. O preenchimento do tacógrafo é bastante simples. Ele, no caso do veículo scanner, o veículo automatizado, ele só abre aqui, como se fosse um pause de um CD, mas ele só abre com a chave ligada e o veículo parado. Se ele não tiver com o veículo parado e a chave ligada, ele não vai abrir. Beleza, galera? Espero que tenha sido interessante para vocês. Então, vocês viram ali que ele registra a velocidade, o tempo de parada e outros dados a mais. Quantia de KM que você rodou em determinado tempo. Isso é importante saber. Obrigado.